Se não conhece, já ouviu falar, esse é o JP Bala, lançando só coro como sempre. Eu sou pôr do mundo, que temos por ver a TV. Isso significa isso, já ouviu falar, esse é o JP Bala. Já ouviu falar, já ouviu falar. Já ouviu falar, já ouviu falar, esse é oactso. É o velhinho de maia, como sim, e na clássica, qual é o amor? Esse é o desenho da segunda, o origem, faz o silêncio, eu não aguardo assim. E essa é a boca, o fag é todo jovem, não se importam, vamos, 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 vamos. E essa é a boca, o fag é todo jovem, não se importam, vamos, 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 vamos. Saí e dígüi que é isso e veinte e um, Samba o único, Dóxame, Me conquistou, E a rua de aqui na zona azul. Eu me divirai, Eu vou assim, E lembrasse que, Eu me adorou, 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 Eu me adorou,